Você aceitaria 280 mil reais para morar aqui na Suíça? Oi, eu sou o Felipe, falando aqui diretamente da Suíça mais uma vez. Hoje para falar com vocês sobre esse assunto que virou polêmica na internet, essa vila chamada Albinen na Suíça que está oferecendo dinheiro para as pessoas virem morar lá. Será que isso é verdade? Quais são os requisitos? Será que você se encaixa nesses requisitos e consegue ganhar grana para morar na Suíça? Felipe, está bom demais esse negócio, explica direito, deixa comigo. Realmente isso parece ser bom demais para ser verdade, né? Quando a esmola é demais o santo desconfia, mas isso aqui não está acontecendo só na Suíça, vem acontecendo demais na Itália e em Portugal. No caso de Portugal, eles criaram até um visto novo de procura de trabalho, que inclusive eu fiz um vídeo falando sobre isso, creio que um mês atrás, está aí no canal. Mas Felipe, por que isso está acontecendo? Essas vilas geralmente ficam meio afastadas dos grandes centros e a população está envelhecendo, os jovens que nascem lá e, enfim, estão crescendo lá, geralmente eles saem de lá, vão estudar aí em Zurique, em Berna, nas cidades maiores, e muitas das vezes eles nem voltam, né? Quando terminam aí a escola, terminam a faculdade, eles nem voltam para a cidade deles. E esse é o caso de Albini, a população da cidade está envelhecendo e é preciso revitalizar a comunidade local, né? Trazer vida jovem, famílias aí com crianças, para realmente essa comunidade, essa cidade, essa vila ter um futuro, né? Porque se todo mundo for para o saco lá, não vai ter ninguém para morar lá mais. Ninguém vai querer morar lá, ninguém vai querer investir na cidade, construir, sei lá, um mercadinho, porque não tem gente morando lá e é muito difícil um negócio prosperar se não tem gente passando, se não tem gente morando por lá. Então tudo passa por essa revitalização da cidade, né? É preciso ter vida jovem num lugar para esse lugar ter futuro. Então, partindo desse princípio, aí você já entende mais ou menos o porquê que eles estão incentivando pessoas com dinheiro para trazê-los, para trazer famílias para lá, né? Inclusive isso está acontecendo não só na Vila de Albini, eu estou falando da Vila de Albini porque é o caso mais famoso, assim, que saiu em artigos aí no mundo inteiro, teve muita gente mesmo aplicando já para essas vagas, mas está acontecendo em outras vilas também. E os incentivos em dinheiro variam aí entre 20 até 70 mil francos suíços e o que vai definir? Quanta grana você vai receber, né? O número de pessoas da sua família, o tamanho da sua família é o que geralmente define o valor que você recebe. Vou te dar um exemplo aqui, no caso de Albini, eles estão procurando uma família aí, uma família não, famílias com adultos até 45 anos de idade. No caso de uma família com quatro pessoas, eles estariam dando 25 mil francos suíços por adulto, então vamos dizer aí no caso 50 mil só com os adultos, vamos dizer que essa família de quatro tem duas crianças, seria mais 10 mil francos suíços por criança. Então, no total dessa família de quatro pessoas, dois adultos, duas crianças, seriam 70 mil francos suíços de incentivo em dinheiro para mudar para lá. Mas calma aí que eu vou te falar, tem mais requisitos que você tem que saber. Além do adulto ter que ter menos de 45 anos, você também tem que ter uma permissão para morar aqui na Suíça, você tem que ter o visto de morador para aplicar para essa vaga. A forma mais fácil de você conseguir esse visto é sendo um cidadão aqui da União Europeia, se você tem um passaporte europeu, por exemplo, se você é brasileiro, no meu caso, vou dar o meu caso aqui. Eu sou brasileiro, porém eu sou neto de espanhóis e eu tenho passaporte espanhol, então é muito mais fácil para conseguir esse visto de morador aqui na Suíça. Inclusive, eu tenho um vídeo falando sobre isso, o título do vídeo é Como Morar na Suíça, eu falo muito sobre isso, em outros vídeos eu falo sobre isso também. Enfim, se você quer fazer alguma pergunta mais específica para mim, me chama lá no Insta que eu ajudo a galera que me manda mensagem lá, ou comenta aqui no vídeo também. Mas enfim, requisitos. Você tem que ter menos de 45 anos de idade, você tem que ter a permissão para morar aqui na Suíça, ou seja, um visto de residente, você tem que se comprometer a morar, no caso da Vila de Albini, no mínimo 10 anos, você tem que ter a sua residência fixa lá, né? Obviamente você vai poder viajar aí, fazer o que quiser, você não vai estar preso lá. Mas você tem que legalmente morar por 10 anos nessa vila, no mínimo. Além disso, você tem que investir em uma casa na região que é avaliada, no mínimo, em 200 mil francos suíços. Ou seja, você tem que comprar uma casa e financiar uma casa com o valor avaliado, no mínimo, de 200 mil francos suíços. Esses são os requisitos básicos para essa vaga. Quer dizer, então, que se eu faço tudo isso, eu vou conseguir esse incentivo em dinheiro, vai dar tudo certo? Não. Você tem que preencher, aplicar para essa vaga, eles vão avaliar o seu caso, e aí vai ter o resultado, então ainda não é certo. Mesmo com todos esses requisitos, você vai ter que provar que você consegue atingir todos esses requisitos, mas ainda assim não é garantido. Até porque, no caso de Albinen, que é o caso mais famoso que eu comentei, que tem artigos no mundo inteiro, cara, teve gente do mundo inteiro aplicando para essas vagas. Pois é, a Suíça é um país muito concorrido, muita gente quer morar aqui. Nossa, Felipe, mas tem gente do mundo inteiro querendo viver aí no meio da montanha, no meio do mato. Cara, sim, muita gente, porque a Suíça é um país fenomenal, é muito bom de se viver, principalmente se você já está nessa fase aí de ter uma família, crianças. Cara, é sensacional, muito tranquilo, vida boa, conectado com a natureza, tem muita coisa para fazer, tem lagos para todo lado. O verão aqui é incrível, inclusive agora é o verão, é a melhor hora para vir para a Suíça. Muita gente gosta de vir para cá para esquiar, no meu caso eu gosto de verão, eu gosto de calor, e aqui tem mais de mil lagos pela Suíça, e é um lago mais bonito do que o outro. Então, o que a Suíça te oferece, oferece a sua família, é surreal, cara, é um país incrível. Agora, Felipe, o que pode aumentar as minhas chances de conseguir esse incentivo em dinheiro, morar na Suíça? É meu sonho. Poxa, gente, uma coisa que eu posso te falar com segurança é que eles não querem qualquer um morando lá. O que eu quero dizer com isso? Eles não querem... O que eles querem? Pessoas que estão dispostas a aprender sobre a cultura deles, aprender o idioma, sabe? Se instalar na cidade e realmente fazer parte da comunidade ali. Seja uma pessoa que quer agregar à comunidade, não só sugar, é isso que eu estou querendo dizer. Isso não só na Suíça, obviamente em qualquer lugar do mundo. Na Suíça... Eu vou dar o exemplo, eu já morei nos Estados Unidos, morei na Espanha, morei na Noruega, agora na Suíça, eu passei por outros países também por alguns meses, mas esses quatro foram os países que eu morei por mais tempo. E em todos esses lugares, a coisa incomum que eu encontrei, muita gente me perguntava, tem muito, sei lá, xenofobia, as pessoas se trataram mal. Graças a Deus, eu nunca tive experiências ruins, assim, algo muito grande, assim, muito ruim, nunca aconteceu comigo, graças a Deus, mas eu fiz por merecer também, porque eu sempre fui muito respeitoso, sempre tentei aprender, agregar algo à comunidade, ao bairro, à vila que eu estou morando, sabe? Eu sempre tentei ser alguém ali que chega para somar, não para sugar da comunidade, sempre tentei aprender o idioma, é por isso que eu aprendi, eu aprendi francês, espanhol, inglês, eu falo português também, estou tentando aprender o alemão, mas é difícil demais o alemão, gente, mas enfim, só o fato de você tentar, quando eu morei na Noruega, eu não sabia falar norueguês, porque é muito difícil, mas eu tentei, cara, eu tentei aprender o básico, eu chegava no mercado, eu falava oi, falava tchau, obrigado, na língua deles, essas coisas aí, as pessoas vão te respeitar demais, só por você tentar, é isso, basicamente é isso, se você mostra respeito, eles te mostram o respeito, de volta, inclusive, eu coloquei aqui na descrição, desse vídeo, links, para cursos de idiomas, eu coloquei o do inglês, porque o inglês, é um idioma que você usa, em qualquer lugar do mundo, é importantíssimo, se você quer, morar fora do Brasil, que você saiba, no mínimo, o inglês ali, intermediário, consiga se comunicar, coloquei o de francês, e de alemão também, que são duas línguas, oficiais, aqui da Suíça, link aqui na descrição, desse vídeo, Felipe, pô, eu gostaria muito, de conhecer a Suíça, não sei se eu quero morar, ainda na Suíça, poxa, vem para cá visitar, brasileiro ainda, não precisa de visto, para visitar, a Suíça, mas é isso aí rapaziada, se você assistiu, esse vídeo, até aqui, eu te agradeço, deixa o like, se você gostou do vídeo, deixa aqui um comentário, me dando um salve, falando o que você quiser, se você quiser, deixar uma sugestão, para um próximo vídeo, comenta aí, beleza? Inscreva-se no canal, quer trocar uma ideia comigo, me chama lá no Instagram, que eu respondo todo mundo, beleza? Tamo junto, e até a próxima!